Grandes siderúrgicas promoveram o desenvolvimento dos maiores estados brasileiros e melhoraram a vida das pessoas. Agora é a vez do Pará. Uma das maiores empresas do país recebeu licença ambiental para construir em Marabá uma grande siderúrgica, que vai produzir chapas de aço para indústrias do Brasil e do mundo. Até que, enfim, nossas riquezas minerais serão industrializadas aqui, gerando emprego, renda e bem-estar social para todos nós. É um sonho antigo da nossa gente que o governo do Pará transforma em realidade a partir de agora. A siderúrgica começa a funcionar já em 2013. E o governo do Estado garante. Só nessa primeira etapa, 12 mil empregos gerados na siderúrgica serão ocupados por pessoas do Pará. Esse é o novo modelo de desenvolvimento que o governo do Pará está construindo para você. Governo do Estado do Pará. É a vez do Pará para você. Projeto Faz Estrada. O governo investe pesado em infraestrutura e acelera o crescimento do Estado. Há 25 anos não se via coisa igual no Pará. 503 máquinas e equipamentos doados a 143 municípios para cuidar das estradas, aumentar a circulação de mercadorias e melhorar a vida das pessoas. Desenvolvimento. É assim que se faz. Governo do Estado do Pará. É a vez do Pará para você. Depois do polo siderúrgico de Marabá com a Vale, o governo implanta com a Petrobras, no nordeste do Pará, o maior polo de biodiesel do mundo. 13 mil famílias de agricultores vão vender-vender às novas indústrias. 20 mil novos empregos nos viveiros e nas usinas esmagadoras. 31 municípios terão mais estradas, pontes, habitações, escolas e hospitais. Desenvolvimento. É assim que se faz. Governo do Estado do Pará. É a vez do Pará para você. Governo do Estado do Pará.